Do povo supermercado, alô Igor! É mais um da Sanhigueto, ó! O teste deu positivo, vou vender meu paredão Os amigos provocando, fica me mandando o vídeo da nova e indo no chão O teste deu positivo, vou vender meu paredão Os amigos provocando, fica me mandando o vídeo da nova e indo no chão Chão, 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 chão Fica me mandando o vídeo da nova e indo no chão Chão, 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 chão Fica me mandando, é agora, é agora Chão, 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 chão Fica me mandando o vídeo da nova e indo no chão Chão, 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 chão Fica me mandando, olha o Sanhigueto! E o teste deu positivo, vou vender meu paredão Os amigos provocando, fica me mandando o vídeo da nova e indo no chão O teste deu positivo, vou vender meu paredão Os amigos provocando, fica me mandando o vídeo da nova e indo no chão Chão, 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 chão Fica me mandando o vídeo da nova e indo no chão Chão, 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 chão Fica me mandando, vai, 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 vai Chão, 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 chão Fica me mandando vídeo da nove e do chão Chão, 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 chão Fica me mandando, bora, bora Paredão com os motos de unhão, Piauí Estoura aí, juro cê... Fica me mandando, bora, bora Fica me mandando, bora, bora, bora Fica me mandando, bora, bora, bora Fica me mandando, bora, bora, bora Porra, tá ligado? Deixou meu piscito, grilo Deixou meu piscito, grilo Deixou, deixou, deixou meu piscito Grilo, deixou meu piscito